Oi, aqui é a Tarsila e esse é o Diário de uma Nômade, podcast onde eu compartilho histórias, conversas, experiências e aprendizados que tive nos últimos tempos sendo nômade digital, pra quem sabe expandir o seu universo também. E aí, como é que tá o seu mundo? Eu tô de mudança ainda, né menina? Esse é o último episódio que vocês vão ver nesse cenário, inclusive, se você tá assistindo pelo YouTube. Tô bem animada, na verdade, no dia que esse podcast for ao ar, eu já vou tá... Ah é, eu vou tá indo viajar. Eu vou tá indo viajar, inclusive, as vendas do meu curso de visto J1 vão estar abertas, então se você é uma pessoa que vai fazer Working Travel esse ano, você pode contar com esse meu produto, esse conteúdo pra solicitar o seu visto J1 por conta própria, não precisar gastar dinheiro com assessoria e conseguir se preparar pra entrevista, porque tem um guia de estudos com perguntas e respostas pra você conseguir se estudar e se preparar pra entrevista, porque o momento da entrevista de visto do meu intercâmbio realmente era o momento que eu mais ficava nervosa. E depois de ter seis vistos J1 aí aprovados e estudar tanto sobre assuntos, já tive visto negado também, né, pro intercâmbio de trainee, não foi pro intercâmbio de Working Travel. E eu sei o porquê que eu tive esses vistos negados, até poderia falar sobre isso um dia aqui no podcast, né? Foi por não saber exatamente como eu tive que responder as perguntas e o que eu tinha que responder na entrevista de visto. Então, me fez perceber que não é tão simples assim quando você não tá preparado, sabe? Eu nunca tive um visto de Working Travel negado, graças a Deus, então eu sei quais são as perguntas que eles mais fazem, qual é a melhor forma de respondê-las e coloquei tudo isso no guia de estudos pra preparação pra entrevista. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, se você vai fazer Working Travel esse ano, esse conteúdo vai te ajudar muito. E aí tem grupo de suporte, tem as aulas de tutoriais passo a passo pra solicitar o visto e também tem esse material de que é de estudo de preparação pra entrevista. E eu tenho certeza que esse produto, esse curso, né, esse combo de aulas mais guia vai te ajudar muito a te trazer mais segurança pra se preparar pra esse processo. Porque você vai entender não só como fazer a aplicação do seu próprio visto sem deixar na mão de outra pessoa, mas até o que fazer se você fizer alguma coisa errada. E também, essa preparação pra entrevista vai te trazer muita confiança, porque eu acredito muito que conhecimento afasta o medo, sabe? E essa preparação com conhecimento, ela ajuda você a se sentir preparado. Você vai estar preparado pra todas as possíveis perguntas que vão fazer lá pra você. Mas, passando esse momento jabá, lembrando que o link está aqui na descrição, esse episódio, achei interessante que eu fiz esse pitch de vendas aqui também, porque esse episódio é sobre trabalho, no sentido de, vamos conversar sobre essa questão do CLT, do ser autônomo, do ser freelancer, da vida nômade, do empreender. Porque, eu tive a ideia desse episódio, porque eu recebi uma pergunta no meu, na minha caixinha de perguntas no meu Instagram, que era assim. Estou com medo de largar, estou com medo de largar o CLT pra ser autônoma na psicologia e depender de redes sociais, né, pra divulgar o trabalho, pra encontrar cliente, esse tipo de coisa. Eu tenho algumas coisas pra comentar sobre isso, mas vou pela ordem cronológica, porque eu respondi pra essa pessoa assim. Eu teria medo de depender do INSS nessa perspectiva de futuro do modelo CLT atual que existe no Brasil. E aí, uma outra pessoa, uma pessoa me respondeu a essa minha resposta nos meus stories e falou assim. Dá pra ser CLT e não depender do INSS. E eu falei, verdade, não existem só as duas opções e não são só essas duas opções. E vamos falar sobre isso aqui nesse podcast, porque eu acho muito importante trazer esse papo. Eu fiquei achando que faltava eu desenvolver um pouquinho mais esse assunto, em vez de eu trazer lá nos meus stories, eu falei, não, vou deixar pra falar num episódio, porque aí eu consigo desenvolver e falar e não ter que ficar cabendo dentro de vídeos de um minuto, ficar cortando minha linha de raciocínio, sabe? Então, vou conversar com o pessoal sobre isso lá no podcast. A ideia central desse episódio, que eu vou trazer já desde o começo, porque ela premia tudo que a gente vai falar aqui, é que não existe certo e errado nesse aspecto. Se tem uma coisa que eu vou aprendendo, quanto mais eu viajo e conheço outras culturas e outras pessoas que fazem as coisas de formas diferentes, é que não existe certo e errado. É muito o que é o certo e errado pra você e isso não é algo que deve ser imposto na vida de outra pessoa. Então, pra mim, neste momento da minha vida, empreender é a melhor opção. Mas, é a batalha que eu estou escolhendo nesse momento. A ideia central, que eu acabei não falando com as palavras que eu queria dizer, é escolha a sua batalha. A gente vai estar sempre escolhendo uma batalha. Essa que é a verdade, porque eu, sempre que eu converso, esses dias eu fui a um piquenique aqui em Montreal, com os meus amigos daqui de Montreal, me convidaram pro piquenique de aniversário. Até comentei sobre esse piquenique nos episódios anteriores, falando sobre a história do Canadá e tal. E aí, nesse piquenique, eu conheci uma amiga da minha amiga, que ela é youtuber de beleza. Ela tem um canal de beleza de luxo, então ela fala de marcas de maquiagem de luxo no canal dela aqui em Montreal. E ela tem vinte e tantos mil inscritos, a gente tava falando, sabe, papo de youtuber, porque eu nunca tenho oportunidade de conversar com outros criadores de conteúdo, assim, pessoalmente. E ela é de um nicho diferente do meu, ela é do mercado do Canadá, então a gente ficou super conversando sobre esse assunto. E aí, chegou uma prima dessa minha amiga nessa conversa e falou, Nossa, esse é um trabalho full time de vocês? Eu acho tão difícil, não sei o quê. Eu admiro muito, porque, cara, é isso. Aí ela começou a falar as coisas que ela acha difícil no nosso trabalho, né? E aí, a gente começou a falar as coisas que a gente acha difícil no trabalho dela. E ela falou, realmente, a verdade, tem umas coisas que é difícil no meu trabalho mesmo. Só que aí, a questão é, com que dificuldade você tá afim de lidar? Qual é a batalha que você tá afim de lutar? Porque vai ter sempre uma. Ou vai ser a batalha do CLT que você, teoricamente, se sente seguro de ter um emprego ali, né? Só que você pode ser demitido em qualquer momento. E você sabe quanto você vai ganhar todo mês. E você tem ali aquela coisa que você sai do seu trabalho e desligou, acabou. Só que a batalha é. Você tem que cumprir o horário, você tem chefe, você tem um salário que, às vezes, não muda muito, que não é muito bom, aí você, sabe, tem as suas batalhas ali. Você sabe quais são as suas batalhas e o seu trabalho. E aí, tem o nosso trabalho, que tem as nossas batalhas, a gente... Eu, por exemplo, eu tô sempre trabalhando. O meu cérebro está constantemente pensando no meu trabalho, porque eu empreendo. Então, empreender é trabalhar para sempre. Eu vi isso hoje no Instagram e eu achei que tinha tudo a ver com essa conversa. É muito assim... E aquilo que eu falei não é pra todo mundo. Nada disso é pra todo mundo. Tem tudo a ver também com autoconhecimento, de você entender o que você quer pra sua vida, qual é o seu perfil, como que você prefere viver, como que você se sente seguro. Esses dias eu tava conversando com a minha amiga Flo, aqui de Montreal, minha amiga de Montreal, canadense. E ela falou assim pra mim... Por que eu vi o meu pai empreendendo e tendo uma vida que não era segura, no sentido de que ele não tinha um contrato de trabalho porque ele era um autônomo? Ela falou, eu cresci falando que eu só trabalharia num lugar com contrato porque eu não queria viver a insegurança que ele viveu. E aí eu cresci com o pai empreendedor e, ao contrário de pensar da forma que ela pensa, eu penso, pô, empreender é legal pra caramba, entendeu? Então, duas pessoas, a gente teve perspectivas completamente diferentes vindo de impotos parecidos da nossa vida. Ela viu o pai empreendedor dela e deu uma perspectiva de que ela não queria fazer aquilo jamais na vida dela. Eu vi meu pai e minha mãe empreendendo durante a vida e falando, pô, legal, só que não tive medo de empreender, acho que talvez, inclusive, por vê-los fazendo isso. E não é que o empreendimento dos meus pais não teve altos e baixos, eu vi altos e baixos nesse sentido, essa insegurança, mas não me assustou. Pra mim, assustava mais ser obrigada a ir pra um escritório todos os dias das 6, das 8, das 4, pra ter um chefe. Isso me assusta mais, entendeu? Pra ter um salário ali fixo. Isso me assusta mais. E não poder viajar, controlar minha agenda, tirar uma segunda-feira de folga se eu tiver a fim, que é o que o meu trabalho permite, mas ao mesmo tempo, eu trabalho pra caramba. E quando o meu trabalho termina, entre aspas, porque eu sou obrigada, às vezes, a falar, menina, chega, chega por hoje. Eu, às vezes, continuo pensando no meu trabalho, e eu sonho com o meu trabalho, e eu tô sempre pensando no meu trabalho, eu tô sempre estudando o meu trabalho, sabe? Essa é a minha batalha, é escolha as suas batalhas, né? É muito sobre isso, assim, eu poderia resumir esse podcast em escolha a sua batalha. E outra coisa, escolha batalhas diferentes ao longo da vida. Porque eu acho isso muito legal a gente pensar também, Gente, hoje, a gente tem perspectiva de viver aí uns 80 anos com saúde. Tu acha que você vai fazer a mesma coisa pra sempre por 80 anos? 80 anos não, né? Porque você contaria o seu tempo de crescimento, sei lá, por 40, 50 anos. Você acha que você vai fazer a mesma coisa por 50 anos? Você jura, por Deus? Gente, eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa. Eu não acho que eu vou fazer isso aqui por 50 anos. Eu não faço ideia do que eu vou fazer daqui 30 anos, mas eu não boto minha mão no fogo de que vai ser isso aqui. Eu acho que pode ser alguma coisa que se desenvolveu a partir disso. Pode ser que eu abra uma empresa que tenha a ver com esse... Pode ser que eu abra uma empresa de intercâmbio daqui 10 anos, aí essa empresa cresça, aí eu venho dessa empresa e abro um estúdio de fotografia na Islândia. Entendeu? Eu sei lá o que eu vou fazer daqui 30 anos. Vou virar uma velhinha filantrópica, sei lá, velhinha entre aspas, né? Porque daqui 30 anos eu vou ter o quê? 50 e pouco? Vou estar aí na flor da idade ainda, gente. 50 hoje é começo da segunda volta, sabe assim? Então, esse negócio de ficar pensando como se a nossa carreira fosse eterna e que a gente não vai tentar nada diferente nunca, eu não consigo ver a vida assim, não. Pô, eu não vejo... A nossa geração não é muito assim. Pode ser que tenha gente que faça isso sim. Como eu falei, não existe nada certo e errado. Não existe certo e errado. Pode ser que tenha gente que vai passar num concurso público ali e ficar 60 anos nesse trabalho. Eu espero que essa pessoa realmente goste do que ela tá fazendo, porque 60 anos é ano pra caramba, né? Pra fazer a mesma coisa. E isso também tem a ver com autoconhecimento. Eu não consigo me ver fazendo a mesma coisa o tempo todo, sabe? O meu trabalho é muito dinâmico. Eu tô sempre envolvida num projeto diferente do outro. Eu sei que tem trabalhos CLTs que também são a ver com o projeto, né? Que você tá sempre fazendo projetos diferentes, envolvida em coisas diferentes, que não é sempre a mesma coisa. Mas tem trabalho que é a mesma coisa sempre. Então, assim, eu já... Tem até um episódio aqui no podcast, que é um dos primeiros episódios, que é de como eu fui de achar que eu queria ser médica pra virar empreendedora. Hoje eu olho pra essa menina que queria ser médica e falo assim, você é louca, você não gosta de sangue, você não gosta de se relacionar tão perto assim com saúde e hospitais e tal. Zero liberdade geográfica. Praticamente não fica em casa, porque eu queria ser cirurgião, eu queria ser coisas assim que moram no hospital. Não tem família, sabe? Tudo bem, eu tô fazendo um grande exagero. As pessoas até... Eu tô sendo enviesada pelo Grey's Anatomy. Eu assisti muito Grey's Anatomy. Eu sempre meia essa série. E essa galera, tipo, assistindo Grey's Anatomy, na perspectiva daquilo lá, os cirurgiões, eles passam muito mais tempo no hospital do que em casa. Então, é muito difícil pra eles terem família. Tipo, muito difícil pra eles, sei lá, viajar, fazer outras coisas, entendeu? Isso pra mim é prioridade. Tem gente que, com certeza, tem como prioridade dedicar a vida delas a ser cirurgião e a saúde. Aquilo é certo pra elas e beleza, sabe? Cada um tem que entender o que é certo pra si. Pra mim, não. Então, eu acho que a gente tem que entender o que que é bom pra gente, que tem a ver com os nossos objetivos de vida a longo prazo, sim. E entender que isso pode mudar, né? Então, por exemplo, quero comentar sobre algo que eu vi num podcast recentemente, que é um podcast que chama Via Bondi, que eu adoro. E é um episódio em que ela... Uma das pessoas que tava fazendo... Era um podcast de duas meninas juntas. Beatriz Via Bondi e Mariana Via Bondi. Via Boni, desculpa. O nome do podcast é Via Bondi, mas as meninas que fazem o podcast, o sobrenome delas é Mariana e Beatriz Via Bondi. E aí, elas estavam falando que uma delas não vai mais fazer parte do podcast porque ela entrou num emprego CLT e numa empresa que ela adorou. E aí, tem um episódio inteiro dela falando sobre como foi essa questão pra ela de entrar pra um trabalho CLT depois de ter ficado tanto tempo fora do mercado CLT. porque ela se formou... Não lembro no quê. Se foi publicidade, se foi design, alguma coisa assim. Não lembro. Não lembro mesmo, assim, no quê que ela se formou. Mas ela teve um trabalho CLT depois que ela se formou. Aí, ela largou o CLT e foi empreender com essa outra garota que faz o podcast com ela. Elas empreenderam juntas por muitos anos nas redes sociais. Tinha um trabalho de criadoras de conteúdo nas redes sociais e fizeram muitas coisas legais. E aí, chegou um momento que essa menina... Essa outra menina do podcast falou Cara, eu não sei. Recebeu essa proposta aí de uma empresa CLT que ela gostou muito do modelo de trabalho. Era um modelo de trabalho diferente. E uma das coisas que ela falou que fez ela querer entrar pra esse trabalho era que essa empresa valorizou tudo que ela fez fora do tempo CLT. Porque eu acho que uma das grandes preocupações das pessoas é que como se você... Se você larga o emprego CLT, né? Você vai ser atônoma e tal. É como se ficasse um buraco no seu currículo que você não estava em empresa nenhuma. Então, nesse tempo, é como se você estivesse com as pernas pro ar pra cima jogando videogame o tempo todo. Só que não é, né? Então, se for levar por esse lado, eu tenho zero experiência de qualquer coisa. Porque eu nunca tive um emprego CLT na minha vida. Eu não tenho nem carteira de trabalho. desde a faculdade que eu tinha 16 anos que eu comecei com esse negócio aqui de criar conteúdo e tô indo desde então assim. Então, assim, teoricamente, eu nunca tive um trabalho assinado de carteira assinada. E eu tenho várias coisas pra botar no meu currículo. E se eu for trabalhar numa empresa, eu prefiro que seja uma empresa que valoriza tudo que eu fiz como autônoma. Que foi o que aconteceu com essa menina. Essa empresa grande, ela tava trabalhando pro Kawai agora. E que é uma rede social muito forte pra um nicho específico. E que essa empresa valorizou tudo o que ela fez enquanto ela não tava no tempo CLT. Os projetos que ela fez, o alcance que ela teve, a dedicação que ela teve. E ela reparou a diferença que essa empresa teve desse olhar, de olhar pra tudo o que ela fez fora do CLT. E outras empresas que ela aplicou, eu acho que ela passou pro processo seletivo, que não olhavam pra isso, ignoravam tudo o que ela fez que não era dentro de uma outra empresa, sabe? E que isso foi uma grande, uma grande ponta pra ela entrar pra esse trabalho. Porque eles valorizaram tudo o que eu fiz enquanto pessoa autônoma. E o meu crescimento e o meu desenvolvimento profissional foi olhado durante esse período em que eu estava tentando coisas por conta própria. Que empresa legal, sabe? Que vê isso dessa forma e valoriza isso que eu fiz. Então, isso foi um dos pontos. Então, ela falou, vou lá, vou tentar, vou entrar nessa empresa, vou ver qual é que é, vou ver essa experiência, vou aprender mais coisas com outras pessoas, me conectar com esse outro mundo e tal. E se eu descobrir que daqui a algum tempo não é pra mim que eu quero voltar a empreender, eu vou voltar a empreender e tá tudo certo. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Então, pra você pensar que as coisas não estão escritas em pedra, que você pode testar, que você pode tentar e pensar no que você faria caso, pensar que você poderia voltar, que você pode voltar, que nada, não é como se o mundo se fosse implodir, explodir, você nunca mais vai poder voltar pra esse formato se você não testar. Mas, o que com certeza vai acontecer é que você não vai viver coisas novas se você não tentar. Se você ficar aí onde você tá, você vai ficar feliz? Qual é a sua perspectiva aí? Tá bom? Porque se você tivesse bom mesmo, será que você estaria pensando em tentar alguma outra coisa? O que que tá coçando aí dentro que tá te fazendo pensar em testar outra coisa? Que tá fazendo você buscar uma forma de viver diferente, né? Eu acho legal você prestar atenção nisso. Outra coisa que eu acho legal você fazer também é olhar pra pessoas que vivem de formas diferentes. Veja outras pessoas que vivem como você gostaria de viver. Às vezes, falta referência pra gente. Que a gente vê como referência outras pessoas que olha, essa pessoa faz um negócio aqui que eu nunca tinha imaginado que era possível. ou que eu achava que era impossível e ela faz. Então, dá pra fazer. Quando eu vejo a minha terapia, a minha terapeuta falava isso pra mim. Às vezes, eu falava umas coisas pra ela assim, cara, mas isso aqui não é possível. Isso aqui que eu tô querendo fazer não é possível. Aí, ela falava, procura alguém que já fez. Porque aí, se você ver uma pessoa que fez, já vai quebrar essa sua crença de que isso é impossível. Se tem outra pessoa que fez, você consegue fazer também. Como foi que essa pessoa fez? Qual que é o caminho que ela percorreu? O que que ela construiu? A gente não precisa inventar roda o tempo todo. A gente pode modelar pessoas de sucesso ou pessoas que seguiram um caminho parecido com nós. O que que elas fizeram? Como é que elas fizeram? O que que elas estudaram? Qual o caminho que elas seguiram? O que que elas erraram? O que que elas acertaram? Vai olhando, vai se espelhando e não precisa, não tem essa de largar tudo. não precisa ser uma coisa ou outra, né? Então, você não precisa largar o CLT antes de você se sentir pronta pra isso. Você pode ir tentando levar as duas coisas, fazer... Não sei se a sua se a sua empresa permite isso, né? Porque tem algumas empresas que proíbem a pessoa de fazer iniciativas por conta própria enquanto tá no contrato. Mas, se não for esse o caso, você não precisa fazer uma coisa ou outra, você não precisa pular de uma vez pra esse mundo que você não conhece, que você tá insegura, sem parar pra pensar, sem se planejar, sem estudar, por que que você não vai fazendo um pouquinho das duas coisas ao mesmo tempo? E aí você vai juntando uma reserva de emergência também, eu acho que isso é importante pra você ir pra um modelo de autônomo, freelancer, empreender, e saindo de um modelo CLT é você juntar uma reserva de emergência pra, sei lá, seis meses, se der pra um ano, pra um estilo de vida ali que você consiga, você tem que saber qual é o seu orçamento pra isso, pra você conseguir saber quanto que você precisa economizar, pra se acontecer alguma coisa você conseguir esbancar ali por alguns meses, ter uma reserva de emergência mesmo, um lugar pra você, uma reserva que te deixe tranquilo, pra você não sair, porque imagina se você larga o CLT sem ter um plano do que você vai fazer, ou sem ter nenhuma renda, você vai ficar só consumindo isso, sabe? Então, eu não acho isso muito legal, eu acho que faz muito sentido você começar a construir essa transição enquanto você ainda tá no CLT e depois mudar quando você se sentir segura. Eu vi muitas criadoras de conteúdo falarem isso, quando a blogueiragem, a influência, as redes sociais começaram a virar trabalho, eu vi muitas grandes criadoras de conteúdo que falaram, elas tinham um emprego e elas levavam esse emprego e faziam a blogueiragem, a influência e o conteúdo como um segundo emprego ali pra elas, entendeu? A partir do momento que elas começaram a ganhar a mesma coisa que elas ganhavam no CLT, mas conseguiram ganhar isso com o conteúdo, com a influência, com o trabalho delas, elas conseguiram atingir o mesmo salário, aí elas se sentiram seguras pra sair do CLT, entendeu? Ou elas juntaram uma grana, aí conseguiram se sentir seguras pra sair, mas elas também já sabiam o que elas iam fazer em seguida, elas já tinham, elas estavam começando do zero, não largaram o CLT e começaram do zero, elas foram levando as duas coisas e saíram num momento em que queriam se dedicar mais ainda ao que elas faziam, o side job virou o primeiro job, o job principal, o trabalho extra, virou o trabalho principal e ele já estava sendo construído e aí elas começaram a se dedicar mais ainda àquilo e aquilo floresceu e cresceu mais e aí elas viraram grandes criadoras de conteúdo hoje, isso do início, né? Que eu já ouvi muitos podcasts e muitos vídeos com elas conversando sobre isso, eu acho essa técnica muito inteligente, eu fui meio louca nesse aspecto, como eu falei, não tinha, é que não tinha um emprego antes, né? de fazer isso, mas os intercâmbios que eu fazia, que era um intercâmbio de trabalho, os meus primeiros empregos, assim, com horário, com chefe, com disciplina, que eu não sei o que, foram os trabalhos do work and travel, né? O meu trabalho, o trabalho que eu tive antes disso foi quando meu pai morreu e eu e minha mãe cuidamos da empresa dele, mas eu ainda era muito adolescente e matura nessa fase, sabe? Então, e eu tava trabalhando na empresa da família, então eu era gerente junto com a minha mãe, é diferente, mas quando eu fui ter meu primeiro chefe, meu primeiro trabalho mesmo, foram esses do work and travel, que eu tinha horário, que eu tinha responsabilidade, que eu tinha paycheck, que eu tinha, sabe, salário, não sei o que, que eu tinha que estar lá todo dia e tal, e esses work and travels, eu juntava muito dinheiro neles, e era esse dinheiro que também acabava virando minha reserva de emergência pra ser criadora de conteúdo, então ele meio que serviu nessa proposta do ser o CLT, entre aspas, que eu era CLT nos Estados Unidos temporariamente, digamos assim, e aí juntava grana que me ajudava a me manter como criadora de conteúdo, até o momento que a criação de conteúdo começou a, fui me dedicando, fui desenvolvendo, fui fazendo aquilo acontecer, fui vendo que sempre podia melhorar, é um trabalho contínuo, eu tô sempre estudando, sempre pensando em novas formas de melhorar minha receita e como que eu posso trabalhar de forma mais inteligente, não sei o que, pra conseguir bancar a minha vida com o meu trabalho sendo empreendedora, né, e então não tem essa coisa de tu sai de um, abandonar, largar um pra viver o outro do nada, você pode sempre pensar no sentido de refletir, quando, por que que eu tô falando isso? Porque as vezes as pessoas falam pra mim, ah, você largou tudo, como é largar tudo? Eu vejo muita gente falando desse negócio do largou tudo pra ir viver, viajar, não é assim galera, não tem esse negócio de largar tudo não, se alguém largou tudo é porque essa pessoa foi um pouquinho inconsequente ali ou teve muita fé de uma forma enlouquecida assim de largar tudo e tentar uma coisa nova sem ter um um planejamento, uma reserva de emergência, ou já tá fazendo aquilo antes pra soltar depois e devagarzinho, sabe, fazendo as duas coisas como eu falei, o que eu acho que o largar tudo pra mim significa refletiu e decidiu ter coragem de mudar tudo e buscar algo novo, é uma ação consciente, é uma ação planejada, não é uma inconsequência responsável do nada, assim, tem gente que provavelmente faz isso, sei lá, acho que tem, né, mas eu acho melhor fazer isso com cuidado, eu acho mais prudente ter essa almofadinha pra você cair do outro lado, sabe, em vez de ir na louca, então, outra coisa muito importante é você pensar na educação financeira, né, estudar educação financeira, não tem como, gente, como que uma pessoa vive nesse mundo sem aprender a lidar com o próprio dinheiro, eu acho isso enlouquecedor, porque não tem como, não importa qual vai ser o modelo de trabalho que você vai ter, você só vai conseguir ter uma vida que planta, que colhe e que planta pro futuro e que colhe hoje, que é uma vida saudável se você aprender a cuidar do seu dinheiro, seja no CLT, seja no autômetro, no PMD, no que quer que seja, você vai ter que aprender a cuidar do seu dinheiro, e mais ainda, se você for uma pessoa que não vai ter um salário fixo, né, que você vai ser uma pessoa autônoma ou financeira que vai empreender, quando você empreende a sua empresa que paga o seu salário fixo, né, mas isso é um outro papo, não preciso entrar aqui, mas educação financeira essencialmente, é essencial, esse, você não tem a menor condição de fazer qualquer coisa sem educação financeira, e aí, que é o ponto que eu recebi naquele story que eu comecei o episódio falando, né, que ele falou, dá pra ser CLT e não depender do INSS, porque, não sei, vocês sabem, mas, daqui a alguns anos não vai mais ter aposentadoria, esse negócio de aposentadoria, perspectiva de aposentadoria pra quem é da minha geração, geração mais nova que a minha, é não existir, ou vai ser uma aposentadoria tão micha que a pessoa vai ter que continuar trabalhando, porque ela não vai ter, a aposentadoria não vai bancar o custo de vida que vai existir naquela época, não vai ter, né, isso já tem vários estudos mostrando, você pode ir procurar vídeo, enfim, não precisa acreditar em mim se você não quiser, vai pesquisar que você vai ver, mas, essa questão da educação financeira entra muito em pauta nisso, porque, e contar que você vai ter aposentadoria do INSS no seu futuro, esquece, vai investir, vai aprender a cuidar do seu dinheiro, vai você criar a sua própria aposentadoria investindo ali pro futuro, e aí, se você tem a disciplina de fazer isso, seja no CLT, seja no engreendendo, seja autônomo, você vai cuidar da sua vida no futuro, não espere do governo cuidar do que você vai fazer depois que você se aposentar, não vai ter essa, sabe, eu acho muito inseguro contar com o INSS esse tipo de coisa, é uma ilusão, então, isso funcionou no passado, mas não vai mais funcionar daqui pra frente, então, você CLT, você vai ter que aprender a cuidar do seu dinheiro pra investir, e aí, mesma coisa, investir pra ter a sua aposentadoria pra se garantir no seu futuro, né, o dia que você quiser não mais trabalhar, por exemplo, se você é autônomo, se você é filósofo, se você é empreendedor, é a mesma coisa, então, eu penso muito nisso, muito, muito mesmo, sabe, aprender a lidar do meu dinheiro, lidar com o meu dinheiro, e ir acumulando patrimônio pensando no meu futuro, daqui muito tempo, porque a probabilidade do amanhã acontecer é muito grande, e esse meu amigo que respondeu o meu story, que ele falou, dá pra CCLT e não depender do INSS, eu sei que ele é um investidor, é um amigo meu, eu conheço ele, ele investe desde muito cedo, por isso que ele tá falando isso, mas a gente sabe que a minoria das pessoas que tem educação financeira e que pensa em investir em longo prazo, isso assim, é uma porcentagem muito pequena das pessoas, então, independente de qual é o modelo de trabalho que você vai ter, comece a pensar nisso, educação financeira e investimento pra sua vida a longo prazo, pra você construir a sua própria aposentadoria no futuro, tá? Acho que isso é um dos pontos mais importantes dessa conversa, de qualquer forma. E o último ponto, né, que eu quero trazer aqui nessa conversa é a questão do que a gente tem muito medo do que pode dar errado, até falei muito sobre isso no episódio, então, uns dois episódios atrás, acho que foi o episódio o dia em que eu tive respostas, a gente tem muito medo do que pode dar errado, de largar o conhecido pelo desconhecido, mas você tá realmente feliz onde você tá? Por que não tentar buscar algo novo? É aquele questionamento que eu fiz no começo, se você tá pensando que você gostaria de viver algo melhor, aí que você tá querendo viver um outro tipo de vida, que você tá querendo testar outras coisas, é porque você tá querendo buscar algo melhor pra sua vida, né? Se você não tentar, você vai ficar onde você tá, e aonde você tá, tá bom? Porque se você não tentar, se você não tentar, você não vai conseguir, né? Isso é fato, e aí você vai ficar onde você tá. Por que que você não pensa no medo de continuar onde você tá, em vez do medo de pode dar errado se você tentar, entendeu? Porque é uma outra perspectiva, assim, o que você tá plantando aí tá 100%, tá o que você gostaria, faz sentido pra sua vida a longo prazo, porque eu acho que talvez você nem tivesse pensando nesse questionamento se fosse assim, se fosse o, né, o seu lugar dos sonhos. isso tem a ver, eu lembrei até de uma conversa que eu tive naquele outro episódio, que era, eu tava com muito medo de sair dessa casa aqui, esse episódio eu acho que vai te ajudar muito, esse episódio, o que eu falo dos momentos de transição e tal, eu tava com muito medo de largar essa casa aqui, porque eu não sabia se eu ia encontrar um lugar melhor, entendeu? Só que eu não tô feliz nessa casa, tipo, eu não tô me sentindo bem aqui, então por que que eu tô com tanto medo de sair daqui? Entendeu? Porque se eu não tentar buscar uma casa melhor, se eu não for atrás de fazer alguma coisa diferente, se eu não for viajar pra me sentir melhor, eu vou continuar aqui. E continuar aqui tá ruim. Então por que que eu tô, aí eu comecei a ficar com mais medo de continuar aqui e de não mudar e de não fazer alguma coisa pra me tirar daqui e de não ir atrás de uma outra casa, porque alguma coisa eu vou encontrar nessa busca, né? Ou eu vou descobrir que eu quero voltar, que essa casa era maravilhosa, que não vai ser o caso, né, porque eu já sei. Né, mas sei lá, ou você vai descobrir que você quer muito voltar pro CLT, que você prefere ter contrato e pronto, e aí você pode voltar com outra experiência e tal, ou você vai se encontrar em um outro tipo de ramo. Eu vejo vantagem nesses dois feedbacks. Tanto você sentir mais segurança de resposta, de se conhecer, entendeu? Ou você vai descobrir que você gosta mesmo daquele modelo que você tá, você vai testar outras coisas e vai falar, não, realmente é o CLT que eu gosto, ou você vai falar, não, foi bom sair do CLT porque eu gosto mais disso aqui. Eu acho que as duas respostas são muito válidas. O que é ruim é você ficar num lugar que você tá se questionando sem testar, sem se descobrir, sem trazer outras perspectivas pra sua vida, ficar pra sempre no ICI, ou nunca testar algo novo. Pra mim, eu acho que essa é a pior opção, sabe? E porque você tá pensando assim, e se der errado, né? Mas pensa assim, e se der certo? E se der certo e você tiver mais controle do seu tempo, e você se sentir mais feliz, se sentir mais satisfeita, se você gostar mais da sua rotina, você gostar mais dos seus clientes, você descobrir que você tem mais liberdade geográfica, ou você começar a ganhar mais grande do que você ganhava antes, ou você, sei lá, e se der certo, e você gostar. E sobre essa coisa que ela falou, que eu ainda, tudo isso sobre aquela pergunta que eu recebi no Instagram, medo de largar o CLT sendo psicóloga e depender das redes sociais. Depender das redes sociais não é a sua única opção. Você vai depender das redes sociais se você quiser ser sua própria marca, né? Se você quiser, se você é uma marca, se você é uma empresa e você não tá nas redes sociais, realmente, você praticamente não existe. Não tem essa, né? Você precisa estar nas redes sociais sociais pra divulgar o seu trabalho hoje, se você é uma pessoa autônoma, freelancer e tal. Agora, existe trabalhar remoto pra empresas. Existem trabalhos online, por exemplo, em que você não é CLT ou que você presta serviço como freelancer, enfim, autônomo e tal, pra dentro de outras empresas, que não depende de você estar na rede social, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tô nas minhas redes sociais, né? Eu tô ativíssima nas minhas redes sociais porque eu sou minha marca, eu sou minha própria marca, eu sou a minha própria empresa, então, pra mim, é importante estar nas redes sociais pra eu ter meus clientes, pra eu vender meus produtos, pra eu fazer consultoria e tal. A GAPI que trabalha pra mim, ela não necessariamente precisa estar nas redes sociais porque ela trabalha pra minhas redes sociais. Então, ela pode, por exemplo, pra sempre pensar em trabalhar assim nos bastidores e ela não precisa estar nas redes sociais, entendeu? Se ela for uma pessoa de bastidores. Então, já tô... O que que eu tô fazendo com você aqui? Te falando, te mostrando que não existe apenas uma forma de fazer as coisas. Não é porque você vai ser autônoma que você precisa estar nas redes sociais. Depende do modelo que você tá criando de trabalho ali pra você. Você pode procurar um outro modelo de trabalho em que você não é CLT e que você tem mais liberdade geográfica trabalhando remoto, só que não depende de redes sociais. Eu tinha uma psicóloga, inclusive, que ela trabalha pra uma instituição de São Paulo da psicanálise que eles atendem online e que ela não precisa estar nas redes sociais porque quem tá nas redes sociais é sempre esse. Então, se o seu objetivo... Eu não sei por que que você tá querendo ser autônoma, tem isso, né? Mas se o seu objetivo é de repente trabalhar online, você não precisa necessariamente ser a pessoa que vai ser a psicóloga ali nas redes sociais que quer criar conteúdo e tal. Você pode procurar uma alternativa trabalhar pra uma empresa, trabalhar pra alguém, trabalhar... Eu não vou saber dizer porque eu não sou do ramo da psicologia pra entender quais são as possibilidades que já existem nesse caminho e quais possibilidades você pode até criar pra você. Mas depende de qual modelo você vai se envolver. Como eu falei, depender de redes sociais não é a única opção. Existem outras formas de trabalhar online, né? Então, a gente tá falando aqui de quatro modelos. O CLT, o autônomo, o empreender e o trabalho remoto. Então, você pode, por exemplo, ser uma pessoa que é CLT, que trabalha pra uma empresa e tal, que tem trabalho remoto ou que tem um contrato. Ou você pode ser uma pessoa que presta serviço pros outros e aí você tem outros contratos com pessoas, mas ninguém é o seu ultimate contract, sei lá, o seu contrato maior é pra que você trabalha pra dentro de uma empresa. Você pode empreender e aí você vai desenvolver um negócio e também não é pra todo mundo empreender, não é pra todo mundo empreender. Tem que ter muito estômago tem que ter muita coragem e não é a única opção pra trabalhar online. Você pode trabalhar para alguém, para pessoas que correm o risco de empreender e você trabalha pros bastidores delas. Tem muitas empresas hoje de... Você pode se especializar, sei lá, em psicologia para pessoas que trabalham com... Não, se eu vou viajar muito aqui, talvez eu esteja viajando muito, mas você pode se especializar em ser psicóloga de pessoas que trabalham online e que sofrem de burnout, sei lá, e aí você só vai trabalhar pra essas pessoas e você vai focar nesse público e... De repente faz até sentido você postar nas redes sociais assim, se você quiser criar esse nicho, sabe? Mas às vezes você vai encontrar uma empresa pra qual você pode prestar serviço e aí não necessariamente você precisa estar nas redes sociais. Acho que eu tô meio que sendo repetitiva, mas... O que eu quero dizer é que não existe só um formato, tá bom? Empreender não é pra todo mundo, tem que ter estômago e empreender é você trabalhar nos seus próprios projetos, nos suas próprias ideias, né? Pra quem quer ter liberdade, mas não quer necessariamente empreender, você pode trabalhar remoto trabalhando pra uma empresa ou você pode trabalhar remoto trabalhando pra projetos de outras pessoas em que você presta serviço, aí é uma coisa mais autônoma, né? Mais freelancer e também tem a possibilidade de trabalhar remoto pra outras empresas, né? Como eu já falei. No fim das contas, o que é muito importante, o que é o mais importante é você ter clareza de o que é inegociável pra você. Porque o que é inegociável pra mim hoje? Pra mim, o mais importante no meu longo prazo, no meu longo prazo é eu atingir uma liberdade financeira que eu tenho em mente do que eu tenho vontade de ter, né? o conforto que eu quero ter a partir da liberdade financeira. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas assim, lençóis de mil fios, entendeu? Eu sou uma pessoa que gosta de conforto, tem coisas que eu tenho vontade de ter e eu não vou ter vergonha de falar que eu sou uma pessoa ambiciosa sim, com certas coisas, muitas experiências que eu tenho vontade de viver pelo mundo, não só de coisas materiais que eu tenho vontade de ter e que eu gosto de ter, mas de experiências pelo mundo que eu tenho vontade de viver, tipo, eu quero fazer um cruzeiro para a Antártida que custa 20 mil dólares, entendeu? Precisa ter grana para fazer essas coisas que eu quero viver, que ser parte da liberdade que eu quero desfrutar do mundo é desfrutar dessas experiências, então, para isso, preciso de liberdade financeira, para isso, preciso de trabalhos que me gerem renda o suficiente para eu conseguir conquistar essa liberdade financeira, né? e não é todo o trabalho que vai me propiciar fazer isso, no modelo hoje, por enquanto, é empreender, mas, eu, como isso é o mais importante para mim, nesse sentido, eu, eu acho que eu seria, assim, capaz de trabalhar para uma empresa por um tempo, aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, em que eu conseguisse juntar muita grana, se fosse algo que eu gosto e que respeita os meus valores e que tem outras coisas aí para eu pensar, né? tipo, óbvio que eu tenho outros valores a respeito disso, eu não vou trabalhar com qualquer coisa só para ganhar dinheiro, mas, se for uma empresa com um trabalho que eu gosto, que eu sinto que eu vou aprender, que é um ambiente legal e que, por exemplo, trabalho remoto ou que seja, pelo menos, híbrido nos Estados Unidos ou no Canadá e que eu consiga juntar uma boa grana, eu faria isso por um tempo, sabe? Eu não sou arriscada em pedra também de empreender, não. Eu ainda estou testando nesse formato, mas, pode ser que chegue um momento que eu fale, cara, cansei disso aqui, eu quero um trabalho em que eu acabe às cinco da tarde e não pense mais nele. É isso que eu falei, a gente não está esquecendo em pedra nada, a gente vai testar coisas diferentes ao longo da vida, eu estou com vontade, sim, de procurar uma empresa para eu trabalhar aqui no Canadá, até para eu ter a experiência de eu trabalhar numa empresa canadense, para eu saber se eu gosto ou não gosto e depois continuar a empreender ou não continuar a empreender, sabe? Assim, essa liberdade é muito legal. Então, o que é inegociável para você? Porque se a sua liberdade geográfica, tem algumas pessoas que a liberdade geográfica é inegociável, então para essas pessoas elas só vão trabalhar remoto e ponto final. Então, quais são os tipos de empresas que elas podem trabalhar? Quais são os tipos de modelos de trabalho que elas podem ter? Elas podem trabalhar para fora, até, trabalhando remoto, elas podem empreender, mas como eu falei, empreender não é todo mundo que quer, então, trabalhar remoto para uma empresa ou trabalhar remoto como freelancer, mas para ela, o principal é ter liberdade geográfica. Então, ela só vai filtrar modelos e opções que tenham a ver com isso. Qual é, o que é essencial para você? O que é inegociável para você? Isso é muito, muito importante porque isso vai pautar as suas escolhas de modelo, de tipo de trabalho, de tipo de profissão, de mudança de carreira, de modelo de negócio, de modelo de trabalho, de modelo de contrato, tudo isso vai se pautar no que é inegociável para você agora, porque nós somos seres mutantes e a gente pode mudar e a gente pode mudar de ideia e testar coisas novas, mas sempre pensando no longo prazo. Para finalizar, essa questão do pensar no longo prazo, eu acho que é muito importante porque esses dias a minha mãe me mandou uma mensagem falando assim, filha, eu conheci um cara aqui no condomínio que ele, quando jovem, falou que ele era super assim, ah, eu quero ser livre, então eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero dar só aula de arte marcial aqui freelancer e vou ficar dando aula de arte marcial não sei o que, aí ela falou, agora ele tem 60 anos e ele está super chateado que ele não pensou no longo prazo, não tem aposentadoria, precisa continuar trabalhando porque ele nunca nem pagou, ele nem pagou o INSS, mas também não investiu, então ele se colocou numa cilada, porque agora ele tem 60 anos e precisa continuar trabalhando, não pensou em modelo de negócio, não pensou no futuro dele, não investiu no futuro dele, não foi avaliando os passos que ele foi dando e onde esses passos estavam levando ele e agora ele estava super frustrado, então eu acho muito importante você pensar no que é inegociável para você e no que você está fazendo agora, mas sempre dando uma olhadinha no longo prazo, sabe? Porque é legal a gente fazer o que a gente gosta no presente, a gente se sentir satisfeito com o que a gente está fazendo agora, mas isso tem que ser alinhado com o que a gente está caminhando para o futuro, porque a probabilidade do futuro acontecer é muito grande, então eu não, sabe? Eu não conseguiria fazer algo que eu odeio por muito tempo pensando no futuro, né? Tipo, trabalhar no mesmo lugar, no mesmo escritório, no mesmo endereço por 40 anos, porque eu acho que isso é importante para o meu futuro, não me conseguiria me ver fazendo isso, né? Que é um modelo de trabalho do passado, que é das últimas gerações, mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa inconsequente que é autônoma e que empreende online, que tem o seu próprio emprego e não estou pensando no meu futuro, eu estou. Eu estou plantando várias coisas hoje pensando no que eu vou colher no futuro e observando aonde os passos que eu estou dando agora estão me levando e quais são as possibilidades de negócio que eu vou poder fazer no futuro, o que seria legal para eu investir intelectualmente, em questão de negócio e quais outros negócios eu posso fazer a respeito disso para colher no futuro. Sempre dando essa olhadinha do para onde eu estou indo, para eu não chegar lá e ficar frustradíssima e me arrepender de tudo que eu fiz nos últimos 60 anos, sabe? Acho que esse é um ótimo ponto para a gente terminar aqui esse podcast e você me conta se você essa resposta aqui funciona. Está vendo como não cabe numa caixinha de um minuto dos stories? Não cabe, não cabe. E eu queria lembrar que você que está assistindo esse podcast, seja no Spotify ou no YouTube, de você seguir o podcast no Spotify, isso me ajuda muito, de participar das enquetes das perguntas que eu coloco lá ou de você deixar um comentário no canal do YouTube, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, compartilhar esse episódio com alguém que você acha que possa gostar dessa conversa. Se vier uma pessoa assim na sua cabeça agora, acho que essa pessoa vai gostar, manda para ela, porque são coisas muito pequenas que você pode fazer para apoiar o meu trabalho e me ajudar muito a plantar agora e para o meu futuro. Se o meu trabalho continuar existindo no futuro, significa que vocês vão continuar tendo conteúdo, olha lá. Então, se você quer continuar, quer que esse conteúdo continue existindo a partir de mim, o conteúdo gratuito só tem como existir se eu tiver alguma forma de monetizar de alguma forma, né? E como vocês não estão pagando por esse conteúdo, o apoio de vocês para que eu consiga ter outras formas de renda, né? Por exemplo, se o podcast cresce, se o canal cresce, eu vou conseguir ter apoio de outras marcas, conseguir ganhar, monetizar de outras formas e você, sem gastar nada, vai me ajudar a fazer com que o meu trabalho prospere e continue existindo. Olha que massa! Muito obrigada pelo apoio, eu gosto muito de fazer esse conteúdo aqui, eu gosto muito dessa troca que a gente tem por aqui, eu leio tudo que vocês colocam no Spotify, os comentários do YouTube, infelizmente os comentários do Spotify eu não consigo responder pelo Spotify, mas eu leio todos, sou muito grata da comunidade que a gente está criando aqui. Um beijo e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. Legenda por Sônia Ruberti